Música Salve galera, como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal Então é isso, já deixa o teu like Se inscreva no canal, que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo Também me siga no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela Arroba Thiago José, é importante porque quando o Youtube não mandar notificação pra você E tô avisando lá, hein? Pra essa pegadinha eu chamei ela Sonielle Souza Com licença, tu tá solteiro? Tô não Tô com uma namorada aqui Olha, Sonielle faz conteúdos top no Instagram O Instagram dela vai estar aqui na descrição Então vai lá e siga ela muito, hein? E essa pegadinha do canal tá gravando O link do canal dele também vai estar aqui na descrição Então sem mais enrolação, tamo junto É nóis Valeu e falou Eita pancha Fala meu patrão E aí meu rei? Eu tô meio perdido aqui Vou sentar aqui porque eu já tô cansado de procurar, bicho Olha, que localização é essa aqui? Tu sabe onde é que é aqui? Aqui é o brigadeiro A casa do brigadeiro Olha aí, moreninha massa, mãe Se ela desse em cima de mim, se eu não pegasse, eu segue Que legenda, né, brother? Tô pegado, né? 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 Na hora Com licença, desculpa incomodar Mas eu tô procurando aqui o quiosche do Caxito Você já está me dizendo se é por aqui? Rapaz, eu não sei não, velho E pior que eu tô perdido também, pedi informação Caxito, sabe a numeração? Não, não sei A gente vai ser lá com a senha aqui Desculpa, senhor Tá bom pra me fazer uma pergunta Eu ou ele? Pra tu? Pra tu? Tu é comprometido? Eu ou ele? Tu? Rapaz, depende, é o quê? É que eu queria ter um número, eu gostei de tu Aí eu queria saber se tu poderia me dar teu número pra me te conhecer Mas eu tô aqui com meu namorado aí Ah, tá, desculpa, eu não sabia que você está no casal, não É, a gente tem um casal O que é isso, brother? Desculpa, eu não sabia que você está no casal É não, ei Não, sem problema Vem cá Deixa ela aí, amor Vamos nunca continuar contigo, brother Calma, vida, eu acho que é isso Uma vida não, aqui vida porra nenhuma, meu irmão Eu nunca curti homem Eu acho que eu vou perguntar, tu é solteiro? Mas por quê? Porque eu gostei de tu, cadê o número? Não, eu tô aqui com meu namorado Ah, tá, desculpa Desculpa, eu não sabia, não Não, sem problema, só achei uma foto de respeito, mas sem problema Não, eu não sabia Ah, tu não se compreendeu, eu te escudar Não é fogo? Tu não gostou dela, velho? Eu gostei? Isso aí, moleque, eu vou na porta e tal Não, eu contigo aqui, eu vou botar a gai na tua frente? Sim, mas tu vê, eu queria formar só aqui E eu vou botar a gai na tua frente dela Não, eu tô com meu namorado aqui Não, eu tô com meu namorado aqui Não, eu tô com meu namorado, não Não, ele tá falando que você é seu namorado Ele tá doido, ele falou que eu tô fazendo uma forma só ali, né? Me desculpa, não sabia que vocês eram casados Não, só achei uma falta de respeito que eu tô aqui no momento privado com meu namorado Não, tá brincando doido, é? Não, não tá? Não, isso aí era um saber, mô Não tô entendendo Não, eu também não tô? Olha, eu estou... Desculpa, vai, tchau, tchau Mas, rapaz, a gente tá aqui de boa, ficando e ela vem... Tá ficando é doido, irmão. É que tu tá solteiro? É comigo. Eu? Tu tá solteiro. Por quê? Por quê? Eu tava ali. Aí eu marquei com a galera, só que eu gostei do meu filho e tu assim, sabe? Quando ele vai ter o teu número? Não, eu tô aqui com a minha namorada. Ah, desculpa. Eu não sabia, eu tava aqui olhando a minha, eu queria ver o que eu falava, desculpa bem. Não, você pode, eu tô com a minha namorada aqui, obrigado. Eu tô bem acompanhado já. Cada uma, né, amor? Deixa eu subir pra aí pra ficar mais... A gente é doido pra fazer o trisal e ela vem tirando onda. Pra quem tá fazendo essa parada? O que é isso, amor? Não, meu amor, é uma nega daquela, tal, rochedas. De noite tu gosta da pancadinha, né? Brother, não tem isso não, brother. Eu gosto de mulher. Tá me estranhando, né, brother? E o nosso amor fica onde? Nunca teve. O que é isso, meu amor? O que é isso? Tá me estranhando, meu irmão? Então vamos embora, velho. Vai se embora, logo pra aqui. O que é isso que acontece? Oxi. Tu vai me trair assim na cara dura. Eu nunca fiquei contigo, como é que eu vou trair? Peraí, isso, vida. Vida? Nunca fiquei contigo, meu irmão. Dá o lado é daqui pra eu não querer esquentar minha cabeça. Já tô com um problema demais pra querer esquentar meu problema. De noite tu me chama de boca de seda, né? Agora tu fica nessa onda. Meu irmão, tá me estranhando, brother. Tu fumou maconha estragada ou o que, meu irmão? Calma, homem. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Ei. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui pra eu falar contigo. Só pra eu falar contigo, pô. Essa é a futa do curto não, mano. Oi? Essa é a futa do curto não. É o quê? Essa é a futa do curto não. É, agora tu não curte. De noite tu pega, né? Ai, doida. Eu sou casado, pô. Tu é casado? Claro. Comigo. Claro que é casado. Não, 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 não. Pera aí, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. Vem cá, me dá só uma biduquinha. Vem cá, não. Não, pera aí, pera aí. É sério? Não, velho. Solteiro. Gente. Solteiro. De noite tu me chama de bum-bum-guloso, agora tu não quer, né? De quê? Bum-bum-guloso. De quê? Bum-bum-guloso. De noite tu não me chama de bum-bum-guloso. Não, sem problema, vamos embora, velho. Agora, assim, eu achei uma palhaçada. Agora, de noite, quando você quiser bater forte em mim, eu não vou deixar, não, viu? Oxi, porque o cara tá aqui. A menina deu em cima de mim na tua frente. Eu mostrei pra tu, eu mostrei pra você. Não, olha pra mim. Eu mostrei pra você que eu sou fiel. E você faz um negócio desse comigo, rapaz? Você gostou da menina, velho, e tá dizendo que... Eu gostei, eu disse que ela é bonita, mas eu tô namorando contigo, eu vou botar a janela, velho. Oxi, nada a ver se tu fizesse aí, pô. Oxi, pessoal, eu acho que tá fazendo de ajuda. Deixa eu afastar aqui. Posso sentar no teu colo? Ai, meu Deus. E aí, como é que a gente vai começar aqui? Não vai começar. Oi? Começar o quê? A ficada, a pegada. O que é isso, amor? Amor? Nunca fiquei contigo, como é que é, amor? Vem, irmão, não vai dar certo, não. Tu chegar aqui, não, brother. Não, eu vou me embora, sem problema. Agora, não me procuro de noite, não, viu? Nunca vou te procurar, que eu nunca fiquei contigo. Não vai embora ainda daquela gostosa. Rapaz, que tesão eu sinto com esse homem brabo, velho. Nunca, brother. Meu Deus. Vai se embora. De noite, olha. Eu vou te estrear, tu ficar aqui mais um pouco, viu? Ajuda não, isso que tu fizesse é um negócio de caloteiro, pô. Oxe, isso é um negócio de caloteiro que tu fizesse aí. Tá junto do cara e... Oxe, eu não quero nem conversa contigo mais, não. Pelo amor de Deus, pô. Oxe, eu fico estressado com um negócio desse. Oxe, boa hora, gente, boa hora, gente, boa hora, gente. Pode não me querer agora, mas de noite, eu vou querer você de novo. Nunca. Meu Deus, ai, que delícia. Olha, 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 olha. Olha direitinho. Olha direitinho. Olha, olha, olha. É teu de noite, de cima. Oxe, calma, porra. Não pôs esse bagulho, você tá vacilando, viu? Já lhe falei já, vou ficar atrás. Oxe, calma, porra. Não pôs esse bagulho, você tá vacilando, eu sou casado, viu? Oxe. Fique nessa não, viu? Oxe, meu irmão, e precisava dessa violência, meu irmão? Oxe, não, de boa, sem problema. É, meu rei, que eu tô meio perdido aqui. Tu sabe onde é que fica aqui a praça de Boa Viagem? Eu tô meio perdido, entendeu? Meu irmão, tu quer me ter como otário, né? Tu já vinha essa aqui, me tirou como doido, como frango. E tu ainda quer tirar ideia comigo, é doido, ó. Segue tua vida, brother. Eu não curto homem, não. Foi meu irmão que veio, rapaz. Foi você, brother. A mesma camisa, a mesma roupa. Eu peguei a roupa dele ali, agora. Segue tua vida, brother. Eu não curto essas coisas, não. Se tu ficar aqui, não vai dar certo, não, meu irmão. O que agora eu não entendi foi nada. Nunca vi tu na minha vida. É uma pegadinha. Eu pensava assim. Sério, velho. Eu pensava assim, já. Eu, xixi, velho. Ele disse uma coisa, mas eu tô viajando, sei lá. Isso é uma pegadinha. Será que eu tô bebendo? Tu pensou que foi a cachaça, mas? Olha, tem nenhum problema com a brincadeira dela, não é, meu velho? Aí ele chegou aqui e falou, morei na borda, porra, isso aqui. Aí eu falei, curto não, velho. Aí, depois, quando ele chegou, ele falou, oxe, meu namorado, isso aqui, tá com meu namorado. Ei, brother. Essa pegadinha, meu rei. Tem nenhum problema com a brincadeira, não. Eu pensei que era verdade. Desculpa aí, mas... Ei, tamo junto. Tem nenhum problema com a brincadeira. Desculpa, eu pensei que era sério, pô. Eu não curto essas paradas. Chegou um cara, depois chegou meu irmão. Verdade. Mas, não, foi você. Na internet, tu faz pegadinha, pô. Olha ali a câmera. E aí, beleza. É uma pegadinha, ela tá comigo também. Ei, tu não é problema com a brincadeira, não, né? Não. Olha, dá um chãozinho pra câmera lá. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau.